Com o Mercado Pago, você não tem só uma maquininha, tem uma companhia inteira a serviço do seu negócio. Começa a operação, equipe de transações, cartão aceito, senhor. Dinheiro creditado na conta da vendedora e pronto para ser usado ou sacado imediatamente. E também disponível caso ela precise usar seu cartão Mercado Pago. Agora dando brilho nos olhos em 3, 2, 1... Use seu dinheiro na hora. Tenha muito mais que uma maquininha. Mercado Pago. Obrigado.